E aí galera, hoje estamos com mais um vídeo e agora continuamos com a nossa série de Mad Games da Equibain. Estamos aqui com o nosso console, com vários joguinhos legais lançados para ele, inclusive fazendo bastante grana. Estou muito feliz, estou muito bem. O nosso Earthquake Construction 2 aqui está vendendo bem pra caramba. O bicho está vendendo bem pra carai mesmo. E a gente já está desenvolvendo outros componentes aqui para lançar uma sequência do nosso console. Imagina o que eu vou tentar lançar ali pra 2015, se eu fosse lançar. Se eu fosse lançar um console novo, acho que seria ali pra 2015, 2016. Acho que seria por aí. E o que eu vou fazer nesse episódio? Bem, a gente está com uma graninha legal, está ganhando bastante grana, está bem pra caramba, certo? Olha, aqui já tem tanto cara que na verdade eles já meio que tiraram isso aqui e colocou só um carinha 14 barra 14. Da hora. A gente vai desenvolver mais um jogo, tá? Pretendo desenvolver mais um jogo. Eu não sei se ele vai ser gratuito pra eu jogar. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. É, eu... Ah, meu Deus do céu, o 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 céu. Ó, tem serviços de nuvem. Uou. Tá, eu vou... Eu vou aprimorar minhas engines antigas então, tá? Ah, esse aqui já está tudo aprimorado já. Porque aí já fica pronta elas já pras próximas, tá ligado? Você tá ligado? Ah, peraí, 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 peraí Peraí, peraí Peraí, 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 peraí Tá, não, tá certo, tá certo Essa aqui, ela é pra jogo de simulação, né Tá, tá ok, ok, ok Tudo, tudo bem, tudo bem, tá certo Então, a gente vai fazer aí pra essas duas Melhorar elas rapidão, né Sem muitos problemas Beleza Vou minimizar esses daqui Que esses daqui já eram E o Airflake Construction tá me dando bastante dinheiro, muito bom Eu acho que eu vou desenvolver um jogo normal mesmo, galera Talvez uma sequência ou um remaster Acho que eu vou lançar um remaster muito rápido aqui, certo? Porque a gente tem alguns jogos muito bons pra lançar remaster aqui, sério mesmo Principalmente o Rua Adventures, né? O Rua Adventures desde o primeiro, né? O primeirão que a gente lançou, ele é muito bom, né? Então a gente vai lançar o joguinho aqui, daquele jeito Vai ser um remake, não vai ser nem remaster, vai ser remake mesmo Top da balada Ele é um jogo de plataforma Ele usa o Vicentorque, né? Como engine principal Tudo bem O resto, mano, ele vai ser lançado o quê? Pro nosso console? Somente, tá? Nós é burguês mesmo, capitalista, safado Porque... Cara, foda-se, eu vou lançar só pro meu console mesmo, velho Não tô nem aí, tá ligado? Vou lançar só pro meu console E vou ativar todo tipo de recurso possível Mano, vai ser basicamente O Rua Adventures absurdamente fudido Certo? É o primeiro, só que refeito lindo, mano Que o povo vai ver assim Vai até chorar de tão bonito que o jogo vai estar, velho Confia em mim, mano Vai ser desse naip o jogo Desse naip Tá, aqui então a gente vai Mano, eu vou lançar uma atualização, na verdade Pro Earthquake Construction 3 Só pra, né, não perder o pick Tá, mano, tá vendendo muito bem Earthquake Construction 3 As vendas tão indo muito bem Eu vou colocar aqui o Rua Adventures Remake ali Esse aqui, o Femur Apesar de, né, eu não instalar essas coisas Querendo assim Mas enfim, estamos com quase 2 milhões de fãs também Muito bom, muito legal Muito sapeca Ó, os downloads ali do Do Earthquake Construction começou a reduzir Porém, ele ainda tá dando muito dinheiro, né De fato Ele ainda está dando bastante grana Vou ajudar no desenvolvimento aqui Ah, outra coisa que não podemos esquecer Obviamente, marketing, né Não podemos esquecer o marketing, né Jamais Jamais podemos esquecer o marketing O marketing do console Eu não precisei nem de fazer muito, né Já tá muito de boa Por conta própria mesmo Vamos lançar uns marketing aqui, então Tô com 317 milhões É, tô com uma quantidade legal de grana Mas não necessariamente É absurdo, né Olha Só porque Só porque eu tô lançando o jogo Lançou um recurso novo, velho Ah, nem, viu Oh Demais, mano Deixa eu ver aqui Ó, tem que ficar de olho nos downloads Aqui, ó O download do Earthquake Construction Já não tá tão bom, mano Calma aí, não A gente tem que manter isso aqui alto Quanto mais pessoas baixando Melhor Temos que manter isso alto Por favor, meus queridos Elevem Isso, boa Desenvolvamos um update Eu vou desenvolver outro update Vou desenvolver dois seguintes Tá ligado Vai ser dois em sequência Tudo bem que isso vai consumir um pouco Dos meus recursos Mas não tem problema E aí depois, galera Depois que a gente tiver com tudo, né Tipo Que os downloads realmente não tiver Eu vou fazer mais uma atualização Quanto é que custa a próxima 2.40 tá bom Tá bom A próxima atualização Acho que vai ser uma das últimas Tá Porque depois disso Como a quantidade de download do jogo Já meio que estabilizou Né E o número de jogadores ativos Tá meio que estável também Então a minha intenção aqui Basicamente vai ser Só Aumentar os lucros Sendo assim O que eu vou fazer Eu vou Ir lá no bagulho E aumentar o máximo possível A quantidade de dinheiro Que eu posso extrair desse jogo Só isso Com esse dinheiro Que eu vou ganhar com esse jogo Que com certeza vai me dar Uma jorrada de dinheiro Que nem o Femur deu O Femur deu mais de 1 bilhão de lucro Deu 1 bilhão 438 milhões Então tipo É muita coisa mesmo É Aqui O modelo de negócio Earthquake A gente liga tudo E já era Então se a gente antes Ganhava aqui Só 5.6 A gente vai ganhar 3 vezes mais Basicamente Né De dinheiro É isso aí que vai acontecer Então ok Pode voltar aqui Pra ajuda Né Obviamente agora O O bagulho aqui Né O A popularidade do jogo Vai diminuir E tal O jogo vai Entrar Entre aspas Numa 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 decaída E tal Mas De qualquer forma A gente tá com 17% Do mercado Mano Vem deu pra carão Ver se assistem Não tem nada não O número de jogadores ativos Não caiu Ele não cai assim Ele não cai fácil Ele continua firme Então Muito bom Nem a verdade Tá até muito bom mesmo E olha o tanto de grana Que essa pôr tá me dando Mano Agora já era galera Agora é ficar milionário Nessa pôr Aliás Milionário não né A gente já é muito tempo Bilionário Vou desenvolver mais uma atualização Só pra segurar mesmo Os players E o novo jogador desativo Tá até aumentando ainda Tá o melhor dos jogos Eu não lancei jogo esse ano Então Tá até aumentando ainda Então tá ótimo Tá ó Perfeito 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 E o E a Nossa véi Tá vendendo muito bem Meu console Sério mesmo Tá vendendo muito bem Muito bem Cara essa pôr tá me dando 20 milhões de lucro Por semana E eu não tô nem Nem zoando Realmente Essa pôr tá me dando muito dinheiro Tá o jogo Ele foi lançado muito rápido E a galera não conseguiu Desenvolver os bagulhos Aqui né Pra Nossa véi Eu vou ter que construir Uma sala de áudio melhor Porque Olha isso véi Tá demorando demais A galera fazer os bagulhos Eu vou construir uma sala De design De áudio Tudo melhor Porque tá demorando Muito Muito mesmo Tá Já tô 577 milhões Quando eu tiver ali Mais ou menos uns 800 milhões Eu compro mais uma Subsidiária Ok A gente vai lá e compra mais uma Vou fazer uns contratos Aqui só pra né Não ficar parado Dá aquela Dá aquela praticada Daquele jeito Cara realmente Esse jogo aqui agora Tá me dando muito Muita grana Apesar de que agora Tá começando a reduzir De fato O número de jogadores ativos Mas muito devagar Tá começando Mas tá devagar Vai dar pra ganhar Muito dinheiro ainda Muito dinheiro E nosso servidor Nem precisa falar né O servidor tá absurdamente Fudido O bagulho Tá vamos meu filho Só falta você Pronto Finalmente Ah Legal Legal Eu esqueci de melhorar A gameplay Aqui Eu esqueci de botar Pra melhorar a gameplay I don't Acredito nisso Sério mesmo E além disso Eu não removei os bugs Eu esqueci de botar Tá O que eu vou fazer então Eu não vou fazer tudo Eu não vou esperar fazer tudo Porque realmente Já era mano Não dá tempo de fazer tudo Eu vou só Terminar isso aqui Exatamente Vou cancelar Acho que eu vou melhorar Só mais um aqui Os controles mesmo Vai lá Porque essa equipe Desenvolvimento aqui É bem melhor que a outra Então consegue fazer Bem mais rápido E vou lançar Foda-se Não vai ser o melhor jogo Com certeza Talvez ali vai cair Uns 90% Impossível que vai estar Uns 90% O bagulho Quantos fãs? 73 mil Opa Aí sim meus queridos O jogo já tem desenvolvimento Já tem 50 mil anos Mano e as compras online Não caíram até agora O jogo tá vendendo muito bem Até agora Eu vou até fazer Uma atualização aqui Pro jogo Que ele tá merecendo Tá indo muito bem Pronto Acabou Vou lançar Foda-se 94% Nossa Foi excelente Maravilhoso Maravilhoso Nem esperava ser assim Bom demais Vou pôr 2 milhões de cópias Aqui só Porque é só pro nosso console E o nosso console A gente sabe que É limitado o mercado Apesar de estar com quase 20% Do mercado pra gente O console ainda está vendendo Muito bem Tá bem bizarro Inclusive Tá vendendo bem pra caramba Foi um remaster E mano Tá vendendo bem Cara Tá vendendo muito bem Muito obrigado Tá vendendo bem pra caramba Deixa eu dar uma olhada Nas plataformas aqui Calma aí Já lançou O 4 Playstation 4 Já lançou Inclusive o Xbox One também Que se chama Minisoft Ebox 720 Enfim Mas já lançou Mas mesmo assim A gente ainda tá Com 20% da cota de mercado Praticamente Muito melhor Que qualquer outro console E a gente vai continuar assim Há muito tempo Eu acho Pra ser sincero Apesar de que tá lançando Um monte de coisa nova Um monte de atualização De hardware Novo Mas de qualquer forma A gente ainda tá muito bem Muito bem mesmo Vamos lançar uma atualização Aqui então Tá Vamos lançar uma atualização Aqui pro Red Ventures Enquanto isso O Earthquake Aqui lá vai me dando Jorradas de grana Eu vou esperar dar Um bilhão Só pra me Só pra me ter Um bilhão na mão Sabe E eu vejo Mano Tipo Nossa caralho Um bilhão mano Tá boa Aí o jogo Já tá me dando lucro Beleza E um lucro até legal Mano Diria Pra um jogo Lançado exclusivamente Pro nosso console Tá bem de boa Já me deu 400 mil cópias Já Pra você ver Que coisa maravilhosa O bom de free to play É isso né Você não precisa Te preocupar Com essas porra Caramba Não foi ainda Que bosta Cara Mas o custo operacional Da nossa Empresa Também é absurdo Cara Um bilhão Pronto Temos um bilhão Dá pra gente comprar Mais uma empresa Então vamos lá Nos desenvolvedores E vamos ver aqui Quem tem mais clientela Basicamente Eu vou tentar pegar Quem tem a maior clientela Quem que é essa aqui Ações Ah tá A maior clientela Então aparentemente As minhas empresas São as menores Porque na verdade Tem uma minha Que tá um pouco Mais acima Que é essa aqui Essa Quanto Dreams Aqui E eu vou pegar Essa aqui Tá Que mano É a mais cara Mas na verdade Eu acho que não vai dar Pra comprar ela É não dá Ela é muito cara Tipo Muito cara Certo Acho que vai dar Pra comprar aqui A Blizzard Que é a Blizzard Né E Enfim Acho que vai dar Pra comprar ela sim Mas eu vou ter que esperar Um pouco mais ainda Porque eu não tenho Dinheiro suficiente Sendo assim Como eu não tenho Dinheiro suficiente Eu vou trabalhar Aqui o máximo Que eu consigo Pra levantar Essa grana rápido Tá Então eu só vou aqui Fazer de tudo Aqui já era Inclusive eu vou vender Os estoques aqui Que eu não preciso Né Isso também dá Uma levantada de grana Aqui rápida Vamos lá galera Vamos trabalhar Quando eu tiver Uns um milhão e cem Um bilhão e cem Milhões Né É Já vai tá de boa Pra gente Pra gente comprar A Blizzard A outra tá bem cara E tipo A qualidade dele é menor Então além de comprar A empresa Eu vou ter que investir Pra melhorar a qualidade Enquanto a Blizzard Eu só preciso melhorar Uma estrelinha A outra qualidade É muito ruim Apesar de ser popular A empresa é uma bosta Então é Meio triste isso aí Mano e as vendas Do console Não reduzem Eu tô Incrivelmente Abismado com isso Aí o Redeventers Ganhou tudo Beleza Obviamente As vendas do console Vão subir bastante Como sempre Beleza Tá ótimo Estamos então De boa Vamos lá Nas plataformas Não Vamos nos desenvolvedores Blizzard Comprar Essa porra Pronto Mano E ainda sobrou 272 milhões Na verdade Eu nem precisava De realmente Ter esperado isso tudo Porque eu fiz os cálculos errados Eu pensei que ia ter Comprar 5 Dá pra comprar a mais popular Foda-se Se pôr Eu compro até outra Muito rápido E lançar jogos Somente pros meus consoles Obviamente Temo automático Subdireito Publica jogo Automaticamente Tá top Tá de boa E apertar renda Obviamente Eles não usaram nada Deixa eu ver os jogos Que eles tem Dá pra ver os jogos Que eles tem Não sei Acho que Aqui ó Jogos Ok O último jogo Que eles lançaram O foda é isso Os desenvolvedores Demoram muito tempo Pra lançar jogos O último jogo Foi em 2012 Tem dois anos Tudo bem que eles lançaram Dois jogos de uma vez Mas mesmo assim Eles lançaram Mano É foda É foda Então aí Temos mais uma A Blizzard E a Triple Fine É a maiorzinha Aqui Só que Enfim A nossa clientela Deixa eu ver aqui Dá pra Tipo Comparar A minha empresa A minha empresa Com Os outros Não sei Não sei se dá Exatamente Editoras As editoras Não tem não Editoras realmente não tem Base de fãs Deixa eu ver aqui Empresa Não Não quero isso não Finanças Vamos ver o balanço mensal O balanço mensal foi ruim Porque eu comprei empresa lá Balanço anual Tá ruim Porque eu comprei empresa Deixa eu ver aqui Desenvolvimento Funcionários Qual que foi o maior gasto Meus consoles Jogos de subsidiaria As subsidiárias Deu um pouquinho de lucro Mas muito pouco Foi tipo 3 milhões só de lucro Cara Os meus contatos Trabalho Deu muito mais lucro E tipo Os consoles deram lucro Mas tipo 200 milhões só Foi bem pouco lucro Né O lucro dos consoles Na verdade Nem é Na verdade Eu não fiz o console Nem pra ganhar dinheiro Mesmo assim Né galera Vamos ser sincero Né O console na verdade Eu lancei mais pra Tipo Ter mesmo Entrar na concorrência Digamos assim Acho que foi mais pra isso Enfim As compras em game Ainda tão muito boas No RPG console Cara Realmente MMO É a coisa que Mano MMO não O free to play É o que mais dá dinheiro Velho Tipo De todos Sem menor dúvida Tipo Dá muita grana Dá muita grana Dá muita grana Tipo Muita grana Ainda tem gente Jogando Femur ainda Meu Deus do céu Se jogar A gente gasta Em 15 anos Putz grilo Como é que ainda tem gente Que joga isso Meu Deus do céu Senhor Senhor do espaço E Enfim As vendas do Redvent Elas foram muito boas Estou Estou feliz Elas não tão caindo Indo pra cima 30 milhões De lucro E tal Pra um jogo Que nem deu pra fazer Tudo que eu queria Indo pra cima Tá ótimo Nossa cota de mercado Já chegou ali É 20% Ou 30% Que tá ali Não sei Tá meio bugado 20% Estamos com 20% Da cota de mercado Que é mais ou menos Metade da de PC Isso é muita coisa Isso é muita coisa Isso é muita coisa Mas é muita coisa mesmo Souls of Dark 3 Mano Não vou nem falar Que jogo é esse Acho que nem preciso Souls of Dark 3 Os caras lançaram Meu Deus Eles compraram licença Pra minha enjarn Beleza Cara Não precisa de fazer nada A empresa se autossustenta Desse jeito Assim Sem fazer bodega Nenhuma Mas agora As vendas do console Estou começando Começando A querer cair Ela já tá vendendo 150 mil Pá A cota de mercado Já não tá subindo mais Tá ali Estabilizado Tá vendendo o console Mas ainda tá estabilizado Sabe Não tá Um negócio Absurdo Mas não Lançar mais uma Autorização Pro rede Não cara Não mexe Nisso Lançar mais uma Autorização Aqui pro rede Ventures Isso E Deixa eu dar uma olhada Aqui pra ver O nosso console Quanto é que tá custando Ele Ah ele tá bem barato É porque Na verdade Vai passando o tempo E o O preço do console Ele reduz mesmo O custo de produção Ele vai reduzindo Então Enfim Acaba que você Realmente consegue Reduzir E o dev kit Custa zero Ah inclusive Deixa eu ver Quantos Quantos jogos Tem pro nosso console Eu não sei Tem 49 jogos Cara É jogo pra caramba É um dos consoles Que tem mais jogo Dos atuais Com certeza É o que mais tem Só os antigos Só os antigos aqui Que tem mais Aliás né Tem o Playstation 2 Né Também Mas enfim É Caramba 49 jogos Mano Lançou muito jogo E olha que a gente lançou Tipo Dois ou três jogos Eu acho que foram Três jogos Que a gente lançou Pra ele De produção própria Mesmo Então o resto foi tudo Tudo dos outros Caramba Lançou jogo pra caramba Mesmo Pro nosso console Tô feliz Tô feliz com isso Nossa Coz Ele realmente foi um sucesso Eu posso dizer que sim Ele foi um sucesso Com certeza Com certeza Galera É o seguinte Eu vou encerrar Esse vídeo E não só isso Galera Eu vou encerrar Essa série por aqui também Bem O meu objetivo aqui no finalzinho Era só basicamente Fazer o console E basicamente A gente fez tudo no jogo Literalmente Desenvolveu todos os tipos de jogos A gente liberou todas as pesquisas Obviamente que mais pro futuro Vai liberar mais pesquisa Principalmente em hardware Mas mais em hardware Alguns outros recursos e tal Mas enfim A gente fez tudo Que dava fazer no jogo Basicamente E mano Esse escritório Ele é muito grande Ainda tipo Sobrou quase metade Dele aqui pra expandir Então é grande pra cacete Esse trem E enfim galera Eu vou encerrar Esse vídeo De essa série por aqui Muito obrigado A todo mundo que acompanhou Cara esse jogo é muito bom mesmo Se você não comprou Ou tem dúvida Até agora Mano Compra Sério Esse jogo não é caro Porque ele oferece Ele é muito bom de verdade Pra mim Bem melhor do que o Game Dev Tycoon Que tem Ele é mais complexo Mais completo Mais Tycoon Digamos assim E enfim Vou encerrar isso por aqui então Muito obrigado a todo mundo Se vocês gostaram Por favor Deixa o seu like A sua surpresa E se inscreve Que eu te compartilhar Esse vídeo Na página Do canal Tá na descrição Se inscreve Se você não tiver Escrita Isso aí galera Muito obrigado A todo mundo Até a próxima Fui E aí